E a gente abre a edição de hoje falando sobre os reflexos da transferência de 22 presos da maior facção criminosa que atua no país. Eles foram levados ontem para presídios federais. O repórter Rubens Nakato está ao vivo no Ministério Público com o promotor que foi ameaçado pela facção criminosa. Nakato, bom dia para você. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Pois é, a gente está aqui no Ministério Público para falar com a promotoria que fez o pedido de transferência dos presos, inclusive entre eles o Marcola. Nessa história toda que a gente acompanhou ontem, inclusive a mega operação, mega esquema de segurança que foi montado para a transferência desses presos, os líderes ali, os membros da cúpula do PCC, o primeiro comando da capital, inclusive o Marcola apontado como líder do grupo. Enfim, a gente acompanha toda a movimentação no aeroporto em Presidente Prudente para a transferência desses presos para presídios federais. E esse pedido de transferência veio depois que o Ministério Público passou a apurar, investigar, enfim, descobriu aí planos de resgate do Marcola e várias outras ameaças a autoridades no estado de São Paulo. Por isso que a gente está aqui então com o promotor do GAECO, Lincoln Gaquia. Promotor, a gente viu, né, essa transferência ocorrendo ontem, ela já tinha sido pedida lá no ano passado, enfim, demorou um pouco para sair. Como é que foi a tratativa, né, para sair então de vez aí essa transferência? Bom dia. Bom dia. Bom, o plano de fuga foi descoberto aí pela inteligência da SAP, na Administração Penitenciária, junto com as polícias e o Ministério Público. Então, a partir daí, nós começamos as tratativas com o governo do estado, né, com as secretarias, no sentido de remover esses presos já no início de outubro. Mas vieram aí as eleições, isso atrapalhou um pouco esse problema de remoção. E depois, dezembro, né, já tivemos também a questão de saída temporária, 33 mil presos aí nas ruas. E, então, foi adiado para cá, até a presente data, ontem, né, na verdade, foi estabelecida a remoção. E a gente conseguiu, nesse tempo todo, preparar, inclusive, de maneira adequada, né, causando, inclusive, surpresa, né, nesses líderes que foram transferidos. Doutor, de que forma que essa transferência, ela pode contribuir para enfraquecer, né, esse isolamento desses presos para enfraquecer aí a ação da vacina? Bom, o MP tem tentado há anos, né, o isolamento desses presos no sistema federal, sem sucesso, e agora a gente conseguiu. Na verdade, nós conseguimos remover o primeiro e o segundo escalão da liderança da organização criminosa de uma vez só, né, para o sistema federal. Então, isso, em determinado momento, vai enfraquecer a organização na medida em que eles vão ter que se compor internamente, arrumar outros líderes, né, que poderiam assumir esses postos. Enquanto isso, a gente avança com outras ações. De que forma, também, que o Ministério Público acredita que isso vai contribuir para a segurança daqui para frente? Olha, eu acho que vai contribuir muito, né, nós fizemos várias operações aqui, inclusive com condenações do Marcola, há 30 anos de reclusão na operação Etos, né, eles continuam, que pese estar no presídio de segurança máxima, continuam comandando o crime aqui de maneira muito tranquila, né, com cartas, contatos com advogados e etc. No sistema federal, eu acho que essa relação e essas ordens serão dificultadas. Doutor, nessas cartas, inclusive, foram ali, né, durante as investigações, identificados nomes de autoridades, inclusive, do senhor, né, em ameaças aí de morte, né. O senhor, inclusive, está com escolta policial, segue sob escolta policial esse reforço na segurança. Como é que fica essa situação para o doutor e daqui para frente também? Bom, isso já era esperado, né, toda ação gera uma reação, a gente que está nessa profissão está sujeito a isso. É uma tentativa do crime organizado, né, de fazer o Estado recuar e, na verdade, não removê-los. A gente manteve a posição, eles já foram removidos, a escolta está reforçada. O problema não é só comigo, tem outras autoridades, mas é só entender que é o Estado que está agindo, é o Ministério Público como um todo, tem mais 2 mil promotores que podem exercer a mesma função, se estivessem aqui com certo fario, né, e não é ameaçando esse ou aquele que você vai impedir a ação do Estado. O Estado tem que ser mais forte que o crime organizado. Tá certo. O promotor Lincoln Gakia falou ao vivo aqui com a gente, obrigado, promotor. E é isso aí, né, a gente viu, então, a transferência desses presos, toda, né, essa mobilização da Justiça, do Ministério Público, dos governos federal e estadual também, para fazer, então, a remoção dos presos, que foram para 3 presídios penitenciárias federais no Brasil. Jéssica. Tá certo, como você disse, a gente acompanhou toda essa movimentação ontem, mas, por um acaso, se você tiver alguma informação, alguma novidade, você pode chamar a gente de volta. Tá bom, Nakato? Obrigada e ótimo trabalho para você.